Mas o que é isso? Alguma coisa caiu na minha cabeça! Ai, de novo! Zeta pintadinha! Só pode ser uma coisa! O céu está caindo! Corram! Corram todos! O céu está caindo! O que, galinha pintadinha? Você ficou maluca? O céu não cai! Ops! Acho que me enganei! Corram! É verdade! O céu está caindo sim! Corram! Mas o que está acontecendo? Por que todos estão correndo? O céu está caindo! Corre, Mônica! Que bagunça é essa? Todos estão correndo por quê? Corre, Dora! O céu está caindo! E vai machucar todo mundo! Corre, Luna! Por aqui! Mas por que correr, galinha pintadinha? Eu quero saber! O céu está caindo, Luna! Vamos todos morrer! Mas o que adianta correr? Para lá? Se o céu existe em todo lugar! Não tem para onde correr! Olha, galinha pintadinha! Olha, galinha pintadinha! Não é o céu que está caindo! São goiabas caindo! Mas espera! Parece que tem alguém lá em cima do pé de goiaba! Oi, pessoal! Eu só estava delubando umas goiabinhas! Se vocês quiserem, podem comer também! Galinha pintadinha! Você ficou nesse desespero à toa! E ainda se machucou! Na próxima vez, observe o que está acontecendo primeiro! Oi, amiguinhos! Qual a fruta que vocês mais gostam? Deixem nos comentários! Se inscrevam no nosso canal e dê aquele joinha! Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos! Porque Brinquedos Historinhas Kids está demais! Tchau!